Vamos lá, eu tenho um pessoal na minha casa, aqui é a Catau, que vem a minha família aqui em Cantia, lá embaixo lá, com isso eu tô com o meu copo aqui e vou tomar um vídeo Esse é o meu scriptures, buscatar uma criança e com a casa que eu me p德 spielt, eu nem agradeço o remédio Posso falar em que me fez foi Burning me life, né? Elis, você tá com a vontade de cuidarista Eu sou eu tô com a hostage Essa foi a minha família idi ser a minha família A minha mães Essa foi a minha mãe Remy Melissa RemyJ bottle E looking for a família Aqui, meu coração Agora Like Nasu Então o nome é Kairn Sander, Kurt Hammer, Aver, Metobot. Nós ganhamos que produziam objetos de Sombas, um de sal na visão. Então, eu sou batalhão para uma posição enquanto ele dá mal, então eu não roubava um coffe. Hoje, eu já estava aqui para fazer maçã na Bahia Bahia. Eu já estava aqui fora de energia. Tá? Não. E é... E é... Começou a chá espelho. Eu sou ainda do seu tetua, Santos, que eu tive conhecido como... É... Você está usando o bambu de Saga? Eu sou o bambu de Saga. Como sendo o bambu de Saga. Comoせて, eu compartilho do bambu de Saga. é só derrota de um inimigo da rosa é que realmente é o que é o rádio é o Então já põe a meio que o cara só desabendita, ele quer dizer que não, eu vim dejo a disso. Então esse sabor é um... O sabor é um interesseu bastante, muito desistido. Essa é a delas somas. As delas somas. E não dá a vez, me dê a minha amoe que me conheceu sem mais. Que nem isso. Para me sobe aqui, eu vou falar um pouco. E também para esse vídeo de Lodge, ele é como matando o nuclear, espalhamento de bomba do cabelo da gente Matando o nuclear e ficando com uma roda X que é uma roda X que é esse cara Eu acho que ele já pesquisei Aí vamos falar sobre ele Aí já o segundo que é o Rebirth, a gente tem o Rebirth, né? Acho que a minha história também fica nessa área Ainda tem a segunda que é o Homem-FM que é um Camar e a Homem-FM que bebeu com mais de 1.000.000.000.000.000.000.000.00 Eu acho que era um Jaime Doshi o snow , Durante Edson. Esse são os겠습니다. Ele temo 100 pontos, confémio de tamanho da seu futures, no final dasowo. E aí, forçando o som, vai ser rodado. O nosso terceiro. Vocês são metade de som, mas metade de tonalidade invisível. E a última. A gente não sabe nada. O chão não consegue. Se a gente não adoe, não dê. Não dê. Não dê. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada.